Já minha mãe, ela vai alugar lá pra gente ir de novo. Pesa pra ela? Não. Não quer não? Não. Não tem certeza? Não tem certeza não. Já fui já. Olha, minha cabeça agora fica grande. Tá, um velho. E aí, Ana, costura a sua calça. Olha, um, dois, três. Eu gosto da mãe de um morcego. Agora eu vou fazer ele pra cima. Tá gravando isso aqui, Luca? Tô gravando. Vai, uuuh. Ô, 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 Ana. Vem, Ana. Tá indo. Cadê aquela calça? Aquela calça lá florada que tem um furo na bunda. Traz ela pra mim. Vou costurar logo essa, vem. Vem, Ana, logo essa. Deixa eu sentar ali. Você sentar aqui, não. Você vai ficar em pé aqui, ali na frente. Tá. E é pra estar a coisa não pegar no seu dedo. Vem, vovó, depois eu faço. Depois sim, vai. Eu vou arrumar um pano pra você também, tá? Às vezes, é antes. Tem pra ser? Olha. Toma cuidado do dedo e ir aqui de baixo. O dedo foi ali, a máquina fura só o dedo de dois lados pro outro, né? Tá. Você não pode ir ali de baixo da sapata da máquina. Segura o pano. Olha a calça aqui, ó. Ana, aqui. Que eu tô mandando. Aqui. Vamos lá. Pera aí. Eu sei costurar, você sabe, Lu? Presta atenção aqui. Tá. Ela vai começar a costurar. Não tá indo? Solta, eu quero costurar. Vai, 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 pô. Eu quero costurar sozinha. Sozinha você não pode. Segura aqui. Não, sozinha não. Você me olha e faz... Segura aqui, ó. Segura aqui. Você... Presta atenção. Segura aqui. Você me olhar, entendeu? Eu... Tô ensinando você, Ana. Mas você não já me ensinou? Não. Você não aprendeu ainda, Ana. Solta aqui a calça pra ir pra trás, Ana. Põe um dedinho aqui. Segura aí. Vamos, vamos, vai costurar. Ela vai puxar. Põe um dedinho aqui a calça pra ir pra trás. E aí vai. Olha, né? Olha. Olha. Puxinhas com o filho. Tem problema, não. Tem problema sim. Aqui é o outro lado. Não é costuma fresca. E aí vai... E aí vai... E aí vai... E aí...